Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim Porque comigo está tudo ótimo E no vídeo de hoje, né, vocês vão me acompanhar aí, organizar meu guarda-roupa Quem gosta, né, já vai deixando aí, gente, aquela linda curtida Comenta, compartilha o vídeo Então, gente, tô contando muito com a ajuda de vocês Lembrando, quando você dá aquela linda curtida Comenta bastante, 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 gente Não só comentar, como curtir também Quando você faz isso, você tá me ajudando a divulgar o meu canal, né E só assim o YouTube recomenda o meu vídeo para outras pessoas O YouTube vai ver, né, que o meu vídeo é legal, é bom de assistir, tá bom? E é isso, gente, não vou conversar muito Já vou logo aqui iniciar aqui o vídeo, né Mostrar aqui, vocês vão me acompanhar aqui a organização Já quero muito que vocês fiquem até o final Pra tá aí me ajudando, né Então é isso, amores Então bora pro vídeo E, ah, gente, lembrando que Vou mostrar um pouquinho da organização do quarto do meu filho Não é organização, não Fiz só dar uma armadinha na cama dele Vocês vão ver algumas roupinhas Andei lavando roupa também Não vai sair nesse vídeo lavando, tá? Vou só me mostrar estendido Então, senta aí no sofá de vocês Ou na rede Se você está assistindo o quarto Então bora lá, gente Bora acompanhar o vídeo Porque o vídeo vai ficar top demais Então eu tô contando com a ajuda de vocês E quero bastante que vocês comentem, gente Comente muito, muito, muito Amo muito responder a todas Então, quando vocês deixarem nos comentários Pode até dizer de que cidade vocês estão me assistindo Se é a primeira vez, tá bom? Se você tá aqui pela primeira vez Se é pra você Seja bem-vindo Então bora lá Chega de enrolação Bora, Fran, bora Bora, minha gente Aqui eu já comecei a dar uma organizada, gente Já adubei uns paninhos Roupa da minha menina Minha roupa E um paninho ali Pra guardar lá no meu guarda-roupa Aí Tá aqui meio assim, né? A cama Arrumbei aqui do meu jeitinho Esses paninhos que eu vou já guardar Tudinho Ali fora tem mais Tem mais Pano de prato Um panuzinho na cama Né? Esse aqui Que tá até com essa costura E é isso Aí Deixa eu atualizar vocês aqui no meu quintal Como tá limpinho Deixa eu ir lá, gente E olha, meus amoros Atualizando aqui Não tá um limpo 100% Mas tá limpinho Como vocês estão vendo aqui, ó Tá? Deu a limpada ontem À tarde Não fiz isso pra vocês Ali é um monte de saco Que eu boto Ali pra levantar lixo E Pra cá Tem esse montão de roupa Que eu vou já Começar, né? Tá mano na massa E é isso Deixa eu vir aqui pra cá Minhas plantinhas que já tá Toda molhadinha Foi de ontem à tarde Então hoje pela manhã não vou Botar água E ali, gente Vindo pra cá Tem algumas coisas ali De reciclagem Que eu Sempre tô aqui juntando Tem um senhorzinho Que ele Compra E a gente tem que aproveitar tudo, né? Não desperdiçar nada E aí é isso Aqui Pézinho de mangueira Que eu não sei se ela vai ficar aqui Porque, ó Tem esse lindo Pézão De coqueiro E Então vai que meio que atrapalhar, né? E o meu lindo Maravilhoso Pézão aqui De abacate Olha como tá lindo, gente Bem grandão Tá grande Lindo Pé Maravilhoso Lembrando que eu tô fazendo um vídeo pra vocês Assim Eu fiz que na doida, tá, gente? É Tô aí sem postar vários dias pra vocês Então Vim aqui postar mais um videozinho Pra que Não fique parado, né? O canal Vou mostrar aqui Atualizando vocês O meu quintal Minhas plantinhas E olha como tá lindo, gente Essa belezura Olha aí o tamanhozinho Tá crescendo Olha aí Magazinho aí Já temos mamões aí maduras E aqui Meu pézinho de Pimentão Tem um ali Tinha vários Já tirei Já foi tirado Quatro Nesse pézinho Pequeno Olha E vindo pra cá Tem esse lindo pé de goiaba Que tá crescendo Enorme, gente Tá crescendo tão Ligeiro, tá? E o pé de tomate Olha essa tomatezinha Tem dois tomates aqui Olha aqui Porque se eu pegar Pode cair Olha aí, ó Um tomatezinha aqui Cadê a outra? Tá aqui, dá pra ver Mas se eu for pegar Vai cair Deixa eu Não vou mexer Mas vocês estão Só pra ver E é isso, gente Um vídeozinho bem curtinho Só pra Vocês ficarem atualizados Não gosto muito de mexer aqui, não Porque tem muita formiga Mas dá pra ver, ó E como vocês viram aí, né Mostrei vocês Eu tava ali Lavando uns paninhos Que eu tinha lavado roupa ontem E aqui é montão de roupa Eu passo no máximo Três dias Sem lavar roupa Porque É muito, muito Muita roupa, gente Tem vezes que eu lavo dois dias Mas no máximo Deixo três A juntar três dias Porque é muita roupa, né Porque eu deixo de juntar três dias Não, porque tem muita coisa pra fazer E a gente que tem criança, né É Vocês sabem, né Você que é mãe Você também que é pai Que tem pai também que cuida, né Do seu filho Enquanto sua esposa vai trabalhar Às vezes não tem um horário Certo, né Tipo Ou o marido vai primeiro trabalhar Ou então quando o marido chega A esposa sai pra trabalhar Às vezes trabalha tudo junto E é uma correria Então é isso Aí é por isso que passa Três dias no máximo É Sem eu aqui tá Lavando roupa todo dia Tem dia Tem dia que dá pra lavar Dá pra manter Tô lavando todos os dias, sim Foi o pouquinho que eu mostrei Mas eu já tinha lavado Também no outro dia E esse que eu tô mostrando hoje Foi de ontem E de ontem tem esse restinho Que eu mostrei pra vocês aí Aqui estendido E também já vou lavar hoje Que tá na pia E quando dá É desse jeito Eu tô sempre tentando Tô sempre tentando Lavar a roupa Todos os dias Mas quando dá É três dias E assim vai, né Mas é assim mesmo É a vida E é isso Tô sempre mostrando aqui Vocês, né Minhas lindezas Tudo verdinho Como sempre Tô sempre cuidando aqui Tô no água Vocês viram aí, né Que não tá seco Foi aguado ontem Lembrando que é sete e meia E solzinho hoje Tá até bom Tá frio E é isso, gente Vou virar aqui a câmera Vou mostrar pra vocês Um pouquinho Pra o vídeo não ficar Tão pequeno demais E demorei muito Fazer vídeo pra vocês Por questão de Que eu tô aqui Muito ocupada Fazendo coisas E lembrando também Atualizando vocês Que a gente não ainda terminou Não conseguimos ainda Compar os materiais, né Da Da nossa Nossa alpendre ali Eu chamo de varanda Mas real pendre Eu não sei Mas sei que Vai ser Vai ser construído ali Tá sendo construído É uma sombrinha boa pra gente, né Como a gente mora aqui De frente pro sol É uma quentura enorme de tarde Na sala Na sala e no quarto Mas esses compartimentos Pra cá não É a sombrinha bem boa Ventilada e tudo mais Vocês vão ver Com o decorrer do vídeo Cada vídeo eu postando Vocês vão Sabendo aí, né Vou atualizando vocês Que eu falo demais Então vai sair o vídeo Só conversando Vou vir aqui E vou mostrar vocês Né Vou tentar aqui Organizar meu guarda-roupa Não sei se vai sair Nesse mesmo vídeo, gente Porque a neném tá dormindo Ela não quer mexer muito Com ela agora Mas Quando for a parte de tarde Eu vou fazer um vídeo Pra vocês Que agora de manhã Vou cuidar aqui no almoço Né Vou varrer a casa Vou fazer vídeo pra vocês Que é muito ruim Quando você não tem um tripé E sai aquele vídeo Meio que ruim Que nem agora, né Tô falando Tô aqui balançando a câmera Porque é muito chato Fazer vídeo assim E nem todo mundo gosta, né Tem que ser um vídeo Meio que 90% bom Pra ficar imagem boa E tudo mais E bora lá Minha gente Vou aqui, né Começar A organizar Esse guarda-roupa Que tá uma bagunça Olha essa bagunça Não repara, gente Que esse guarda-roupa Tá caindo mesmo Aos pedaços Mas é Não posso comprar uma agora, né Mas esse é o que tem E aqui Aqui as roupas Que tava lá No quarto do meu menino Mais as roupinhas Que eu mostrei pra vocês Que tava no varal E ainda tem mais Que eu vou emendar Nesse vídeo É no final Pra finalizar o vídeo Mais roupinhas Gente Que eu tinha lavado Lembrando que agora Já tá tarde Né Já que já é Depois do almoço O menino dormiu E bora lá Então, minha gente Vou botar aqui vocês Num cantinho, tá bom Ó Ali é meu guarda-roupa, tá Vocês não reparam muito Que Esse guarda-roupa Só o resto Mas não tem como Agora, num momento Comprar outro Então, é o que tem E Então, sejam todos Bem-vindos aqui, né Abrir aqui as portas Da minha casa Mostrar a vocês Como é que eu faço Minha rotina E é isso Tô falando um pouquinho baixinho Porque a minha linda tá dormindo Então, bora lá Vou aproveitar que ela tá dormindo Tá organizada com meu guarda-roupa Tá precisando Vou tentar aqui Dar um jeitinho aqui Porque esse quarto Não tem mais como Organizar muita coisa não Porque se eu mexer nele Ele Caos pedaços De no chão Então, é isso Gente, bora lá Esse quarto aqui Tem bicicleta também Que tem de tudo Porque Como a gente não tem Muito espaço Então, a gente bota Tudo aqui E vou sempre tentando Fazer aquela organização Vou fechar um pouquinho Tentar deixar aqui um pouquinho Pra trás A bicicleta Pra vocês Me acompanhar aqui Direitinho Tá bom? Pronto Tem pouquinho mais pra lá Pra deixar a janela Um pouquinho mais fechada E vou abrir aqui A luz, né? Olha aí, gente Que me deu uma melhorada Bastante Então, é isso Espero muito que você Já goste do vídeo Deixem aí sempre Um comentário O que vocês acharam E vão me acompanhar Então, minha gente Como vocês viram aí Já tirei tudo Vou tentar botar Minhas roupas Pro lado de cá Que eu acho Que vai ficar melhor Deixar aquela porta ali Pra botar Esses preguiços, né? Esses minhas dedos Eu digo preguiços Porque fica muito feio Fica muito À vista, né? A mostra, assim Quem chega já vê tudo Então, vou botar aqui Minha roupa desse lado No meio E pra cá E vou botar As coisas ali, né? Perfume Essas coisas Coisinhas pequenas, né? Vocês viram aí eu tirando Vou botar Pra lá Vou aqui dobrar Não sei se dá pra ver Dá pra ver um pouquinho aqui Lembrando que esse aqui Esse de pé É o caseiro Que eu fiz Não tenho Por isso que fica um pouco Ruim a imagem De vidro Do meu celular E também Desse suporte Que eu Digamos que Inventei, né? Mas bora Vai dar tudo certo Bora Vou começar logo Organizar as minhas roupas Tá tudo misturado Roupa nova Com roupa velha Mas só que Quando eu vou vestir Eu já sei, né? Qualas As vestir em casa Que eu digo roupa velha E aí Isso aí Que é roupa nova Aí eu vou estar Separando aqui Só de um lado só Não sei se dá Vamos lá. 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 Vamos lá.